Bons tempos quando se chegava ao posto de combustível e pedia para o frentista colocar dezão. Nos dias de hoje, mal paga dois litros de gasolina. Isso porque o preço do combustível em Três Lagoas chega a custar R$ 5,32. O óleo diesel custa R$ 4,32. E até mesmo o etanol já está custando R$ 3,98. E adivinha para quem sobra essa conta? Sim, para o consumidor. É difícil de abastecer o carro, sim. Está difícil, está muito caro. A gente trabalha com carro e ainda trabalha para manter o carro, basicamente também. Nossa, a gente já está pagando tão caro, né? A gente já vem aqui nesse poço porque já é mais barato e já está bem difícil para pagar. Imagina agora com o reajuste, né? Está difícil de andar de carro. Está, ainda mais um carro que consome muito que nem esse. Qual que é a alternativa? Completar e sair menos? Completar e sair menos. Desde o início do ano, com esta política de reajuste, a Petrobras já aumentou o preço da gasolina duas vezes e do óleo diesel uma vez. No acumulado, a gasolina já teve um aumento de 13% e o óleo diesel de 4,4%. Agora, o governo federal estuda uma forma de congelar o ICMS para não haver tanta diferença do preço das refinarias na bomba do combustível. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, e diversos ministros para discutir o preço dos combustíveis e formas de reduzi-lo ao consumidor, em especial em decorrência dos impactos no transporte de cargas que afetam os caminhoneiros. E a política energética do Brasil interessa a todos, não só aos caminhoneiros, interessa a todos. E nós sabemos do peso do Estado na política energética. Quando falo Estado, governo federal e governos estaduais. Vale lembrar que o preço dos combustíveis nas refinarias é um, e na bomba é mais do que o dobro desse praticado na refinaria. O que o governo federal busca fazer e vai buscar fazer está, cada vez mais, com possíveis soluções à sua frente. Reduzir os impostos federais em cima do combustível. Quanto aos governadores, essa política é própria deles. Nós não interferemos também, nem buscamos interferir, afinal de contas, não é competência nossa. Essa política, repito, cabe exclusivamente aos senhores governadores. O que pretendemos fazer na questão do ICMS, deixo bem claro, pretendemos fazer, é um projeto de lei complementar a ser apresentado ao parlamento, de modo que a previsibilidade do ICMS se faça presente, assim como, por exemplo, o PIS com fins do governo federal, onde temos um valor fixo para o litro do diesel. Bolsonaro também deixou claro que o valor do ICMS será discutido por cada estado, sem interferência da presidência da república. Quanto ao ICMS, é variável. Cada estado decide o seu valor. Agora, o que nós gostaríamos, desde que o parlamento assim o entenda, o nosso grande parceiro das políticas nacionais, a nossa Câmara e o nosso Senado Federal. Nós pretendemos ultimar um estudo e, caso seja viável, seja juridicamente possível, nós apresentaremos ainda na próxima semana, fazendo com que o ICMS venha incidir sobre o preço do combustível nas refinarias ou um valor fixo para o álcool, a gasolina e o diesel. E quem vai definir esse percentual ou esse valor fixo? Serão as respectivas assembleias legislativas. No entanto, o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, voltou a defender que os preços devem ser livres e que a estatal não pode mudar a política de reajuste nos combustíveis. Preços de combustíveis são determinados de forma global, assim como o preço da soja, do minério de ferro, do café, do açúcar. A Petrobras segue, portanto, as cotações internacionais. Fazer diferente disso foi desastroso no passado. A Petrobras perdeu 40 bilhões de dólares. A perda não ficou só na Petrobras. Isso contribui para piorar a percepção de risco do Brasil, o que tem reflexo na taxa de câmbio, na taxa de juros e na taxa de inflação. Já o ministro da Economia ressaltou o compromisso do governo federal, que é o controle da despesa, e afirmou que não há espaço para aumento de impostos. É preciso continuar desonerando. Não há espaço para aumento de impostos no Brasil, e ao contrário, como enfatiza o presidente, nós temos que continuar desonerando o povo brasileiro. Nós, dentro da ideia de reforma tributária, nós temos a ideia justamente de desonerar. Esses impostos sobre eletricidade, sobre combustíveis, eles foram cobrados exatamente por causa de fácil arrecadação. Como é fácil arrecadar ali, os impostos foram colocados na base do sistema produtivo. Isso aumentou o custo do Brasil. Isso é responsável pela perda de competitividade de nossas empresas, pela baixa produtividade da nossa indústria, pela baixa competitividade internacional, porque o peso é muito grande, o peso do Estado é muito grande. Então, a orientação do presidente, desde o início, é vamos desonerar, vamos reduzir, vamos simplificar, vamos tirar o Estado do cangote do povo brasileiro. E esse é mais um episódio. Nós temos, como foi dito antes, a admiração pelo extraordinário trabalho feito pelos caminhoneiros. Mantiveram os sinais vitais da economia brasileira. Toda a produção agrícola chegou à cidade, supermercados abastecidos. Tudo isso foi feito sem greve, com muita colaboração, muito espírito público. E essa é a nossa ideia. Nós temos que compatibilizar o atendimento a essas dificuldades que eles enfrentam por erros, equívocos de política econômica passada. Nós temos que atenuar os problemas, mas sempre dentro dessa filosofia de compromisso com responsabilidade fiscal. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o tema será enviado em projeto de lei ao Congresso ainda nesta semana.